Ela quer um castelo, eu só quero um quarto Eu quero dar um mergulho, ela quer um bar Ela quer casar, para mim estou casado Só quando é de treino é que eu uso um fato Ela dá-me a dica que a vida é curta Mas há uma coisa que ainda preocupa É que fala de amor e eu fico mudo Porque eu só digo quando ela pergunta Quem está na boa e eu estou sempre a mil? Tenho a mania, ela corta-me o pio Quer ver Netflix, eu só quero chill Eu quero sempre chill, mas tem mais um filho Diz que está comigo para ter três filhos Tenho uma vida leve e não ter estrelas Na segunda parte nós estamos a falhar Porque a primeira nós já conseguimos Ela está linda e eu não digo nada Com medo de quê? Estou a ser otário Mas não é fácil, como faço isto num beat E assim ela sabe, ela já me viu Quando não me via, vi que era para sempre Ela não fugiu, Onion Clyde, cheio de crime Cheio de some real shit, mas às vezes não é fácil Não te quero incomodar A cabeça está noutro lugar Tentei ficar a teitar Só a te ver acordar Eu quero te ver Não está, não está, não está fácil Não está, não está, não está fácil Não está, não está, não está fácil Mas também sei que não sou fácil Ela quer ficar perto Mas eu quero sentir falta Ela diz, então base Irritado, depois passa Quer conversa? Eu não Deixa andar, ela nada Eu bem lhe digo que ela é complicada É que eu estou com pé e ela quer com nada Eu só vou dormir quando ela acorda E quando ela fala eu não estou Sabe que a minha cabeça não para E repara na importância que eu lhe dou Eu sei que a nossa história é de verdade Mas há dias já não conta nada Não mesmo se faz Ela vai para Vênus e eu vou para Marte Isto pode não ser o que és ouvir Mas é sincero e dizer-te isto não faz nem poeta Tenta ser o futuro e sem ser perfeta Mas sei que senti isto era uma merda Mas não é fácil Não te quero incomodar A cabeça está noutro lugar Tentei ficar a teitar Só a te ver acordar Eu quero te ver Não tá, não tá, não tá, não tá fácil Mas também sei que não sou fácil Sei que não tá, não tá, não tá, não tá, ah Se não é fácil Se não é fácil Se não é fácil